Ai meu Deus do céu, que monumento, essa menina é Toda poderosa, sabe me seduzir, ai que delícia Como me deixaram, como ela me xinga Não sou de mentir, mas quero te pegar Te levar pra casa, pra te namorar Mas você vai se apaixonar, quando te pegar Gente, sou o cara pra casar, aquele é o mal perfeito Sabe do que sou capaz, mesmo assim me estica Um amorzinho selvagem, tipo cinquenta tons Mas você vai se apaixonar, quando te pegar Gente, sou o cara pra casar, aquele é o mal perfeito Sabe do que sou capaz, mesmo assim me estica Um amorzinho selvagem, tipo cinza Que monumento, essa menina é Toda poderosa, sabe me seduzir, ai que delícia Como me deixar louco, como ela me xinga Não sou de mentir, mas quero te pegar Te levar pra casa, pra te namorar Mas você vai se apaixonar, quando te pegar Gente, sou o cara pra casar, aquele é o mal perfeito Sabe do que sou capaz, mesmo assim me estica Um amorzinho selvagem, tipo cinquenta tons Mas você vai se apaixonar, quando te pegar Gente, sou o cara pra casar, aquele é o mal perfeito Sabe do que sou capaz, mesmo assim me estica Um amorzinho selvagem, tipo cinquenta tons Sabe do que sou capaz, mesmo assim me estica Sabe do que sou capaz, mesmo assim me estica